Facebook? Era por lá que você postava as paradas? Não, eu tinha a página já no Face, tinha o Instagram também, mas eu pagava pra postar no Detona. Porque antigamente podia pagar pra postar nas páginas, acho que algumas ainda pode. E aí, tipo, geral fazia isso. Então, tipo, era legal porque tu via música dos Estourados, né? Que eles postavam dos Estourados, mas dos aleatórios também, que pagavam o próprio site. Tipo, você conseguia aprender muito com isso. Você via a galera que tava tentando, você via onde o nego tava errando, você via quem tava acertando e onde tava acertando, você conseguia fazer um filtro. Foi bem nessa ideia que eu comecei a formular, tipo, ideias pra... Eu comecei a, tipo, analisar o que que tava sendo lançado e o que que eu podia fazer pra me destacar, sabe? Tipo, meio que ficava observando. E eu vi que, tipo, os MCs que já tinham nome, naturalmente a galera já dava mais acesso porque já conhecia o troco e queria ver. Só que alguns aleatórios conseguiam... Ritar. Ritar com... Às vezes, não ritava, mas, tipo, gerava uma quantidade a mais de mil porque colocava um nome estranho na música, tá ligado? Um nome curioso. Foi aí que um dia eu tava na rodoviária esperando o balu pra botar pra casa do Trump. Eu pensando em nome, vai, do nada, Harry Potter. Vem na minha mente. Porque eu brincava muito de Harry Potter na infância com os brothers. Mas pegava os... Tu ficava fazendo guerra de varinha com os amigos? Não.